Amar é isso É superar as divergências de um sorriso Amar é isso É dar de graça inteiramente o seu afeto E desse amor fazer seu próprio dialeto Manter a calma só brigar se for preciso O que é amar? Amar é isso É ser sensível à beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso É fazer festa todo dia para o amor O que é amar? Amar é isso É ser sensível à beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso É fazer festa todo dia para o amor Amar é isso É ficar bobo dependente da paixão É viajar nas asas da imaginação É ficar junto na alegria e na dor Amar é isso É ir nas nuvens no momento de um beijo É se entregar perdida É se entregar perdidamente ao desejo Amar é isso Amar é isso É ser sensível à beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso Amar é isso Amar é isso Amar é isso